Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que direito moral do autor não prescreve, mas pedido de indenização deve ser ajuizado em três anos. Se você quiser saber se eu sou da Portela, eu sou da Portela, meu bem todo mundo... Década de 80, no auge da carreira do sambista Noca da Portela, o LP Mãos Dadas foi lançado. Para ilustrar a capa e a contracapa, fotos do cantor tiradas pelo fotógrafo Ivan Klingen eternizaram o sucesso. Anos depois, o material foi divulgado em formato de CD e as mesmas fotos usadas novamente. O fotógrafo questionou na Justiça a utilização não autorizada das fotos de sua autoria no CD. A ação foi ajuizada para obter reparação por supostos danos causados pela utilização das fotografias originalmente feitas para o LP. Segundo o processo, o fotógrafo alegou ter havido violação dos direitos patrimoniais e do direito moral de ver assegurada a integridade da obra ou decidir sobre sua modificação, uma vez que na passagem das fotos do disco vinil para o CD, elas teriam sofrido alterações não pretendidas pelo criador. Segundo o advogado que representa o caso, o fotógrafo não foi consultado sobre a reprodução. A lei é muito clara, são palavras da lei, do legislador. A obra fotográfica tem que ser reproduzida em absoluta consonância com a original, não dá margem de dúvida a isso. Absoluta consonância é absoluta consonância. Então qualquer detalhe que não esteja em absoluta consonância está violando o direito moral do autor e sujeito a uma indenização. Este professor de direito, especialista em propriedade intelectual, explica que a Lei nº 9.610, de 1998, a Lei de Direitos Autorais, assegura, entre outras coisas, o direito à integridade da obra. Mas em relação aos prazos para reparação por violação dos direitos morais, é levado em consideração o Código Civil. Consideremos a hipótese que alguém tenha o seu direito moral violado, seja publicado em uma determinada obra e não seja colocado lá, por exemplo, o nome do autor na obra. A partir daí nasce uma outra pretensão para o autor, que é o direito que o autor tem de ser indenizado em virtude desta violação. Essa pessoa que não colocou o nome do autor na obra terá que indenizar o autor, caso o autor queira receber uma indenização por isso. Só que essa reparação é uma reparação civil. E aí existe um prazo, prazo previsto no Código Civil para a reparação civil. Então são duas coisas diferentes. Uma é o direito do autor, sobre os direitos, é o direito moral do autor, que é imprescritível e na linha nábia renunciável. E outra coisa é o direito do autor de pleitear uma reparação civil. Prazos diferentes, prazos prescricionais diferentes para uma hipótese e para outra hipótese. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu que os direitos morais do autor são imprescritíveis e dotados de validade eterna, razão pela qual não se poderia falar em prescrição. Mas a gravadora Sony Music Brasil recorreu ao STJ. Sustentou ser aplicável ao caso o prazo de prescrição de três anos previsto no Código Civil. Para a terceira turma do STJ, os direitos morais do autor são imprescritíveis e não se extinguem pelo não exercício ao longo do tempo. No entanto, a indenização por danos morais decorrentes da violação daqueles direitos está sujeita ao prazo de prescrição de três anos previsto no Código Civil. Com base nesse entendimento, o colegiado deu provimento a recurso especial da gravadora Sony Music Brasil para reconhecer a ocorrência de prescrição quanto à compensação dos danos decorrentes da infração desses direitos no caso.